Fala, moçada. Tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, como já começou a ter um monte de... Vou mandando aqui que eu vou conversando com vocês. Como já começou a ter um monte de gente me mandando um monte de mensagem totalmente descabida a respeito do assunto, eu já vou entrar ao vivo logo de uma vez e resolver essa dúvida, que é o seguinte. Galera, hoje um site conhecido aí, do meio, anunciou que foi detectado aí, divulgado por entusiastas, fotos de satélite. Deixa eu achar uma posição aqui para esse negócio. Obrigado. Foi divulgado aí... Tá difícil. Foi divulgado hoje que imagens de satélite mostraram que existem baterias de S300 completas nos Estados Unidos. Tá? Aí todo mundo, que absurdo, como é que é isso? Como é que pode? Como que os americanos têm S300 nos Estados Unidos? Primeiro que não tem novidade nenhuma nisso. Os americanos têm praticamente todos os sistemas de armas de possíveis países adversários, pelo menos um exemplar de cada, se não mais. Basta lembrar que há pouco tempo eles compraram o 29, MIG-29 da Moldávia, uma ex-república da União Soviética, simplesmente para que eles não fossem vendidos para outro país. Então, assim, desde a década de 50, existem programas de aquisição de material soviético ou de material russo, para permitir que os militares norte-americanos possam estudar esse equipamento e possam treinar e se exercitar contra esses equipamentos. Então, a presença do S300 em território continental dos Estados Unidos, servindo para treinar pilotos e tripulações norte-americanas, não é nenhuma aparição do cometa Halley fora de época, não é nenhuma exclusivo. Satélite revela que norte-americanos têm... Não entra nessa, não, que se é a coisa mais normal, mais antiga, que é dar para frente. Nos anos 50, os americanos, numa área chamada Grun Lake, Tonopah, que é uma área secreta conhecida como Área 51, uma região no deserto de Nevada, se não me engano, nessa base eles começaram a voar equipamentos que eles conseguiram capturar dos então soviéticos e, posteriormente, depois dos russos. Inclusive, muitos desses sistemas, radares, mísseis terra-área e aviões, os israelenses que repassaram para os americanos em decorrência da Guerra dos Seis Dias, em 1967, da Guerra do Yom Kippur e da Guerra de Atrito, no início da década de 70, para citar só uma fase histórica. Então, o que é que acontece? Se hoje os norte-americanos têm baterias completas de sistemas S-300 operativos nos Estados Unidos para treinar seus pilotos, é apenas consequência de um programa que começou lá na década de 50. A galera pode pesquisar aí no Google. Vocês podem procurar a referência do programa Have Donuts, que é aquele biscoitinho que policial e um americano come, ou Have Drill. Vocês digitam isso lá, ou Have Drill Pictures, ou Have Donuts Pictures, e vocês vão ver imagens de caças MiG-15, MiG-17, MiG-21, MiG-23, voando nos Estados Unidos com cores da Força Aérea dos Estados Unidos, sendo avaliados e sendo usados em combates dissimilares para treinar as tripulações norte-americanas que, então, estavam lutando na Guerra do Vietnã, ou no auge da Guerra Fria, etc, etc. Então, assim, isso mostra que você tem que tomar muito cuidado para quem que você vai vender determinados sistemas. Porque se você fizer uma venda pensando só no dinheiro, você pode acabar... Deixa eu voltar aqui por causa da luz, né, galera? Você pode acabar entregando um segredo militar importantíssimo para o seu inimigo através de um terceiro ator que vai achar muito interessante repassar esse sistema por debaixo dos panos, entendeu? Já que o dinheiro que está sendo oferecido é tentador e vai dar para ele poder comprar ou fazer tantas outras coisas. Isso para dar um exemplo histórico. Então, galera, não tem nada de mais essa história aí do tal do sistema bateria S-300 fotografada nos Estados Unidos, tá? Inclusive, eu vou voltar agora para o local que eu estava e vou mostrar para vocês um filme promocional da Boeing, muito conhecido. que mostra a participação de um piloto, que eles contam a história de um piloto que participa do exercício Red Flag na base aérea de Nellis, né? Esse é um vídeo da Boeing institucional muito conhecido. E uma das partes mais bacanas do vídeo é justamente quando eles mostram os pilotos e há esses pilotos visitando o comando de sistemas da Força Aérea dos Estados Unidos justamente para poder conhecer os sistemas russos que tem lá. Então você vê SAA-2, SAA-3, SAA-6, SAA-9, helicópteros AH-24, você vê helicópteros Mi-8, Mi-17, sistemas Terra-A, carros de combate, T-72, T-80, etc. Eles têm tudo. Eles têm tudo. A MX não, porque tipo assim, né, velho? A gente está falando de superpotência versus superpotência, né? Pô, mas vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Quase que eu piso no cachorro. O live hoje, ele está meio assim, plano sequência, viu, galera? E aí, eu vou virar esse negócio aqui. E, olha aí, o que eu estava falando para vocês, né? Quem conhece esse vídeo aqui, ó? Olha isso aqui. Já estou indo, já estou indo. Comando de sistemas da USAF, tá, ó. Veículo russo. ZSU-34, antiaéreo. SAC-13, francês. Radares, fansong. Canhões antiaéreos de fabricação europeia. Sistema radares russos lá atrás, ó. Eles têm tudo. Eles têm absolutamente tudo, galera. Olha aí, ó. Ó, isso aí é um panhar de AMC, ó. Peça antiaérea. Aí, ó. Olha o H2 Sabre dos caras. Eles têm um Mi-24, maluco. Aí, ó. Eu provo o que eu falo. Então, é isso aí, galera. Um abraço para vocês, que a minha sobrinha está esperando o avião.